Olá, me chamo Fabrício Borges e venho aqui convidá-los para participarem do 12º Colóquio de Suspensões, Implementos e Mostra de Engenharia. Evento esse já tradicional na indústria da mobilidade, capitaneado pela SAE Brasil, Sessão Caxias do Sul. Esse evento acontecerá nos dias 10 e 11 de maio, na Casa Perlágio, em Farroupilha. Durante esses dois dias, teremos a apresentação de cerca de 16 trabalhos técnicos, com espaço para perguntas e rodadas de discussões. Contaremos também com apresentações de painéis, com assuntos relevantes e importantes na indústria da mobilidade. Falaremos sobre conectividade, gestão de dados e o futuro do transporte frente às diferentes demandas que temos por sustentabilidade. Contaremos também com a Mostra de Engenharia, onde teremos cerca de 25 estandes, com espaço para reuniões e rodadas de negócios. Venha conosco, contamos com a sua participação, dias 10 e 11 de maio, na Casa Perlágio, em Farroupilha, 12º Colóquio de Suspensões, Implementos e Mostra de Engenharia. Aguardamos por vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto